Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou super empolgada porque eu trago uma novidade para vocês. O pessoal que me segue lá pelo Instagram já sabe dessa novidade. Então se você não me segue pelo Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui e também tem o link na descrição do vídeo, tá? Eu tô sempre ativa lá e mostrando também conteúdos exclusivos. Gente, o pessoal de lá já sabe, mas eu estava louca para vir contar para vocês também, né? Não poderia deixar vocês de fora, nunca. Durante esse tempo aqui eu já recebi várias perguntas de vocês, tipo assim, Caterine, por que você não faz um workshop de como pintar móveis? Por que você não dá um curso de decoração? Por que você não ensina a gente a montar as mesas de frios, assim, detalhadamente, né? Gente, na realidade, eu sempre quis fazer isso, só que eu sempre empurrei com a barriga. E agora, para começar, eu decidi formar um grupo exclusivo, onde vocês vão receber conteúdo exclusivos e também conteúdo em primeira mão. A gente vai começando de pouquinho em pouquinho, até eu pegar o jeito da coisa e conseguir trazer conteúdos, conteúdos, assim, bem legais para vocês. Então, eu estou super empolgada. Mas isso acabou aí não, gente. Para a gente começar esse projeto com chave de ouro, eu trouxe um presente para vocês. Um presente que eu escolhi com muito carinho, com muito amor, porque eu aprecio cada um de vocês aqui comigo, aprecio o carinho de vocês, aprecio a interação, o apoio. E essa é uma forma de eu agradecer vocês, de eu mimar vocês, porque vocês me mimam também, então, né? Nada mais justo. Esse presente eu usaria aqui em casa. Foi feito por mim, com muito amor e eu espero muito que vocês gostem. Se você quiser esse presente, que é totalmente grátis, é presente, né? Eu vou deixar o link aonde você pode se cadastrar, tá? Vai ser o primeiro link aqui da descrição desse vídeo. É só você se cadastrar, daí você recebe um e-mail e aí, nesse e-mail, você vai ganhar o seu presente. Ah, bem importante! Na hora que você cadastra, né? Você vai colocar o seu e-mail, verifica se você escreveu o seu e-mail direitinho, tá? E se por acaso você não receber, olha primeiro na sua caixa de spam. Outra coisa que você pode fazer é fechar o navegador e abrir novamente, que assim você pode receber o seu e-mail, tá? Esse grupo é grátis, viu? E o presente é presente, né, gente? Com muito carinho da minha casa pra sua. Gente, então, mais uma vez, só pra refrisar, se você quiser participar desse grupo gratuito e receber o seu presente, é só você clicar no link aqui abaixo, se cadastrar, daí você recebe o e-mail e no e-mail está o seu presente. Faz sim, faz sim, viu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade e que vocês embarquem comigo nessa nova jornada. Manda esse vídeo pras amigas, pra elas poderem também se cadastrar e ganhar o presente, tá bom? Deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal pra você não perder nada que eu posto, nenhuma novidade, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!